Surpresas com o novo valor de ajuda em dinheiro do governo federal e mudanças para a inscrição. Vou adiantar para vocês que o governo falava em algo entre R$ 250,00, esse valor foi melhorado e além disso existem outras ajudas dentro desse valor que eu vou explicar nesse vídeo, mas não para por aí. São duas mudanças básicas, uma que tem agradado a população mais carente, mais vulnerável, já a outra mudança em relação à inscrição para fazer parte do programa tem causado alguma desconfiança e essas pessoas já têm se manifestado. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que está acontecendo, só pedir um favor, não se esqueça de ajudar as outras pessoas, você, é simples, basta compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para todo mundo receber essa informação. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa segunda-feira, hoje 14 de junho de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vou fazer um convite para você, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você vai receber nossos vídeos e vai ficar por dentro das principais notícias, informações, informações, dicas, vai ficar por dentro das explicações de todas as matérias que eu publicar nesse canal. Muito obrigado a todos que já são inscritos, um forte abraço a todos que compartilham, que comentam, que participam do canal. Só para a gente entender primeiro, vou trazer a boa notícia. O programa Bolsa Família, que hoje paga benefício para cerca de 14 milhões de famílias, ele vai aumentar o número de pessoas, o número de participantes, que pode chegar até 20 milhões de famílias que vão receber o benefício. Essa é a boa notícia. A segunda notícia tem causado aí uma certa desconfiança em relação à inscrição do benefício. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, nós temos que entender como funciona hoje. Atualmente, o programa realiza o cadastro das famílias beneficiadas a partir do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, na figura de uma pessoa que ajuda, orienta aquela família, que é o assistente social. Então, para participar do Bolsa Família, o interessado precisa se inscrever no Cade Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, para identificar quais são as famílias que precisam, para que elas tenham acesso a todos os programas de ajuda, não só o Bolsa Família, mas todos, até mesmo o auxílio emergencial. Então, esse órgão, ele é muito importante. Por sua vez, ela possui a sede, em grande maioria aí, nas cidades brasileiras, que é onde você encontra a assistência social para ter uma ajuda, para ter orientação, alguém que pega na sua mão realmente, que tenha a intenção de atender a população mais pobre. No entanto, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, declarou várias vezes que o cadastro do novo Bolsa Família passará a ser realizado por meio de aplicativo de celular. É isso mesmo, assim como aconteceu com o auxílio emergencial. A declaração foi feita por diversas vezes, mas não foi muito bem recebida. Só para se ter uma ideia, acontece que o presidente está dizendo o seguinte, vamos ver a fala do presidente aqui, está quase pronto também a questão do novo Bolsa Família. E mais ainda, brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando as prefeituras pelo Brasil, será feita através de um aplicativo. No entanto, essa manifestação já recebe muitas críticas, visto justamente aí que o público que mais precisa do benefício é justamente aqueles que têm menos condições de ter um aparelho celular e, principalmente, de ter acesso a uma internet de qualidade. São pessoas que tiveram que sair muito cedo de suas casas para buscar o sustento da família, não tiveram condições ali de ter um estudo. Ou seja, são pessoas que, infelizmente, vão ficar vulneráveis à ajuda de terceiros, porque se não houver a ajuda da assistência social, quem vai ajudar essas pessoas? Acontece que a ex-secretária nacional de Renda e Cidadania se manifestou contrária a essa medida. Eu vou explicar para vocês. O nome dela é Letícia. Ela é ex-secretária nacional de Renda e Cidadania. que foi, inclusive, responsável durante muito tempo pelo programa Bolsa Família e do Cadastro Único do Governo Federal. Então, ela realmente conhece esse programa e ela se manifestou de maneira contrária às declarações do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com ela, portanto, a medida que o presidente apresentou vai afastar as pessoas, vai afastar a população mais pobre da ajuda do Estado. Nesse sentido, ela quis dizer que entende que é responsabilidade do Estado estar presente na necessidade da população mais vulnerável. Segundo ela, a solução desconsidera a colaboração federativa de que o combate à pobreza é a articulação de três níveis da federação. Quais são esses níveis? Municipal, ali dentro das cidades, que é onde você está, onde você vai procurar essa ajuda, a orientação. Aí, esse municipal é levado ao nível estadual, porque além das ajudas fornecidas dentro da própria cidade, cesta básica, ajuda na saúde, entre outras, cursos profissionalizantes que a cidade vai fornecer para você, também existe a ajuda do Estado. E, em terceiro, é claro que junta tudo isso é a ajuda federal. Então, municipal, estadual e federal. O governo quer acabar com isso. O governo se esquece que as famílias não vão simplesmente fazer um cadastro. Elas entram no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, buscando a ajuda de um assistente social, que é a porta de entrada do Estado, que vai avaliar as necessidades dessa família, inclusive a dificuldade de moradia e situações até mesmo de violência que essa família possa estar vivendo. Transformar tudo isso em um aplicativo é adaptar uma situação que seja mais favorável para o governo, o que vai fazer com que o Estado esteja mais distante da população mais pobre. A ex-secretária, que já foi responsável, como eu disse, pelo Bolsa Família e também pelo Cade Único do Governo Federal durante muito tempo, ela entende que o uso de aplicativos de celular pode acontecer sim, porém, como uma alternativa sem que acabe com o atendimento presencial nas prefeituras, nos municípios. Ou seja, seria algo muito bom para ajudar, viria a completar o atendimento. Ela relata que a digitalização, ou seja, a transformação dessas informações no digital, pode ser aliada em complemento à atuação presencial do Estado e não em substituição. O que ela quis dizer? Seria muito mais fácil ter acesso às informações dessas pessoas de maneira mais rápida, ainda mais que o assistente social teria uma ferramenta melhor para utilizar. Além disso, a mesma também alerta pelo fato de que o programa não sofre um reajuste desde 2018. Então, considera dessa maneira ser prioridade um conjunto de incluir diversos programas. Sabemos que quem é inscrito no Cade Único hoje, no Cadastro Único do Governo Federal, tem acesso a mais de 20 programas, são mais de 20 programas diferentes. Então, essa é a parte ruim, a parte boa é que mais pessoas serão inscritas no programa. Então, o Governo Federal vai reformular o Bolsa Família enquanto o auxílio emergencial vem sendo pago. O Ministério da Cidadania está trabalhando para fazer grandes mudanças no programa social que deve ser relançado entre agosto e setembro com um novo valor que será de R$ 300. Então, o valor anunciado para o governo é de R$ 300, além de outros benefícios que eu vou falar para vocês aqui. O valor do auxílio creche mensal para cada criança que seria em torno de R$ 52, o bônus anual para o aluno de R$ 200, bolsa mensal de R$ 100 e mais um prêmio anual de estudante científico e técnico que se tenha destaque. Pode receber um prêmio de até R$ 1.000 anualmente, renovação das regras para entrar no programa e também as regras que vão levar à saída do programa. E, é claro, atualização dos critérios de renda para que sejam inclusos dentro do programa. Então, o que tem causado um pouco de desconfiança é esse cadastramento virtual. As pessoas estão um pouco preocupadas com isso. Assim que for anunciado, vou trazer para vocês aqui em primeira mão essa situação. Por outro lado, o número de pessoas vai aumentar para receber o benefício e o valor inicial de R$ 300 é muito melhor do que os atuais R$ 192, R$ 190 que é pago atualmente, já vai ser de grande ajuda. Só que nós sabemos que a intenção do governo hoje é outra. Por que eles estão fazendo isso aqui? Eles querem saber quem são as pessoas que estão recebendo, porque nós sabemos da seguinte situação. as pessoas recebem o benefício do governo e elas trabalham na informalidade, ou seja, sem registro em carteira de trabalho para não perder esse tipo de ajuda. Pega uma ajudinha aqui, outra ajudinha ali, eles acabam complementando ali, colocando um dinheiro a mais em casa, completando a renda. E o governo quer acabar com isso. Ele quer oferecer trabalho para as pessoas para que elas saiam voluntariamente do programa. mas isso é história para outro vídeo. Maiores informações eu vou trazer para vocês assim que o governo anunciar, só lembrando que desde 2019 eles estão tentando reformular o Bolsa Família. Só no ano passado foram apresentadas duas sugestões, o Renda Brasil e o Renda Cidadã e nada saiu do papel. Por que eles colocaram entre agosto e setembro para anunciar o Bolsa Família? Porque eles tiveram que prorrogar por mais dois meses o auxílio emergencial que não tem agradado muito as pessoas que estão recebendo ali R$ 150,00, R$ 250,00 e também ali só as mães-chefes de família parcela única de R$ 375,00. Mais informações daqui a pouquinho eu volto. Então, portanto, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade e se inscreve para ficar por dentro dessas informações e de outras que eu costumo trazer todos os dias. e muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias independente do assunto. Deus abençoe as nossas famílias nessa segunda-feira início de semana hoje 14 de junho de 2021. Até o próximo vídeo. Tchau.